Vamos lá com o treinador da seleção de Lesbão, Willians Moraes, avaliando essa vitória importante, Willian. É 2x0 contra Francinópolis e sem apagão, né? Porque isso já aconteceu nos dois primeiros jogos contra Santa Cruz e contra Varzegrande. Hoje, deu certo. Talvez se não foi aquele jogo que muitos esperavam, mas pelo menos já foi um alento. E o garoto, o Cássio Jones, estrela, entrando e fazendo os dois gols. Boa tarde, Zé Neto. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Agradecer o grupo pela determinação, pela força e a vontade, né? E graças a Deus a tão sonhada vitória, os três pontos conquistados dentro de casa, onde eram nove pontos, né? A gente só conseguiu cinco pontos, agora vamos jogar na casa do adversário. E espero fazer um grande jogo na casa do adversário. E questão dos jogos, a gente, no primeiro jogo, a gente não jogou tão bem. No segundo, a gente percebeu uma evolução do time. E no terceiro jogo, a gente deu pra perceber aí a questão da evolução do time, né? O importante é que o grupo tá fechado, todo mundo tá jogando um pelo outro, tá concentrado na competição. E aí, vamos mais pra frente, né? Falta aí. Agora, três jogos fora de casa, como é que você vai montar esse time? O que é que você espera de Lesbos jogando em Vazia Grande, Francinópolis e Santa Cruz? É, dois jogos... Três jogos. Francinópolis a gente ganhou em casa, a gente vai tentar ganhar também os três pontos na casa do adversário. Mesmo jeito Santa Cruz e Vazia Grande pra gente tentar a classificação, né?